Oi, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu passei aqui hoje pra desejar pra vocês uma feliz terça-feira abençoada na Pai do Senhor Jesus e vim falar pra vocês também, pessoal, que hoje eu tô muito feliz que ontem eu fui com meu filho no tiro de guerra pra ver se ele ia passar, né? Se ele ia ser selecionado, porque ele foi em dezembro, mandou ele voltar em janeiro aí ele foi em janeiro, mandou ele voltar em fevereiro, que era ontem, dia 10 então, pessoal, aí eu fui com ele, ele tava assim meio nervoso, meio assim preocupado eu falei pra ele, não se preocupe, não fica nervoso, se você for selecionado pra servir, você serve, depois termina tudo bem, aí pegou, foi, ficou tranquilo, tudo aí eu, o irmão dele mais leve, deixamos ele lá e vim embora porque eu não posso tá saindo sozinha assim por causa do meu problema, né? aí tem ele vim embora, e eu fui preocupada com ele, que o tempo aqui tá chuvoso desde domingo não para mais de chover, né? então, eu tô muito feliz que ele chegou ontem em casa e falou mãe, eu fui selecionado aí ontem não deu pra gravar vídeo pra vocês, porque foi uma correria aí ele veio, eu tive que ir com ele no médico, fazer eletrograma e passar com o cardiologista pra ver se tá tudo bem com o coração dele e tudo como eu tenho problema de coração pra ele poder servir aí tudo bem, eu peguei e fui com ele no médico né? aí ele fez o elétrico passou com o médico cardiologista aí o médico falou assim pra ele e aí? tá animado pra servir essas coisas? o médico conversou com ele, conselhou ele o médico falou pra ele que ele fez ele serviu o exército dois anos aí o médico assinou embaixo lá que ele tá hábito pra servir que não tem nenhum problema de coração, ainda bem, né pessoal? então, eu tô muito feliz porque ele fazendo o tiro de guerra servindo lá a hora que ele sair de lá ele vai ter uma oportunidade de serviço bem melhor não é mesmo pessoal? então, é isso aí eu passei aqui mesmo pra falar isso daí pra vocês e quando que, quando não dá pra gravar vídeo então, eu tô avisando vocês porque eu tô nessa correria quando não é eu que eu tô traindo médico compro pra lá, compro pra cá, faço tratamento é o meu filho o meu filho mais velho dia 19, semana que vem tem médico de olho lá em Atibaia fazer uma tomografia no olho ele também tá com suspeita de catarata, né pessoal? então, eu vou ter que ir com ele porque precisa de um acompanhante porque pinga colírio essas coisas no olho e o olho fica meio assim, né? bem turbo, bem embaçado então, perigo então, precisa ter acompanhante então, e a semana que vem acho que quarta que vem dia 19 eu vou ter que ir com ele pra lá então, se eu não der pra gravar vídeo ficar um pouquinho fora vocês estão sabendo por quê aí, quando não é eles, é eu quando não é eu, é eles então, é isso aí, pessoal vim mesmo falar com você que eu tô muito feliz com o meu filho de 19 anos que esse ano que ele vai fazer 20 anos vai servir o exército tô muito feliz por ele mesmo tá bom, pessoal? então, mesmo eu passei mesmo pra falar com vocês que quando eu não postar vídeo porque não tá dando pra mim postar, né? que eu tô nessa correria quando é eu, é eles quando é eles é eu que tá assim, sabe, pessoal? então isso aí que eu tô vendo não me abandone continue sempre comigo aí tá bom, pessoal? é isso aí vou tomar o meu remedinho do coração que é que é esse aqui, pessoal o remédio que eu tomo pro coração que é mandando pro lado que o médico mandou fazer né? que é só isso aqui que eu posso tomar porque como eu tô com o começo de coração grande aí esse remédio eu não posso ficar sem que é ele que pra manter o coração naquele tamanho que tá, né? pra não deixar crescer mais tá bom, pessoal? então eu vou tomar ele vou mostrar pra vocês como que eu como que ele é ó, vou mostrar pra vocês como que ele é ele é assim ele é em cápsula assim, ó é remédio pra pressão e pro coração bom, o principal aqui é o coração pra não deixar o coração crescer mais porque ele já tá um pouco crescido né, pessoal? aí se eu não ficar sem remédio aqui o coração aumenta ou pode perigoso dar um infarto dar um ataque cardíaco então já que eu já tenho problema de ataque cardíaco sendo usado então eu não posso ficar sem o remédio, né? e pra pressão também pra manter a pressão tá bom, pessoal? então eu vou tomar pá, porque sempre esse horário que começa a dar aquele sintoma em mim, sabe? a pressão subir aquela sensação de farta de ar tá, pessoal? pega um pouquinho que eu vou tomar então, pessoal é isso aí passei mesmo pra falar pra vocês que eu tô muito feliz pelo meu filho né, que ele vai sair de lá uma outra pessoa mais maduro mais adulto, né? apesar dele ter 19 anos e vai ter uma oportunidade também de serviço pra ele quando ele sair de lá que eu falei pra ele né, porque serviço tá difícil quem ampara tá difícil tomar serviço, né? então é isso aí, pessoal não reparem não que eu tô um pouco nervosa sabe? né, porque eu corro pra cá corro pra lá e não quero que o pai dele leve só eu né, porque ele não tem paciência então é isso aí tá bom? então vocês tenham um bom dia uma terça-feira feliz e abençoada na paz do Senhor Jesus tá bom, pessoal? é isso aí tchau 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 tchau